Enchi! 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 E aí Já, já Já, coi É que não se acorda Já, já muito? Sim Jimmy, queres acostarte já? Olá Que espera? Está gravando Aqui está gravando Para cá Jimmy, queres acostarte? Já está gravando Cunca O resto não quer comer Amanhã terá mais fome, eu seguro Já já come Já saiu um bol de cereales entero Sim, um bol de cereales Já, um bol de cereales Eu vou dar o rádio Se vai dar o rádio Mañana... É fácil para mañana Porque dá o calentinho leve Dime Dime Dime, dime E aí E aí E aí E aí Vamos ao horno, volta e volta Já, já, já Já, já, já Queda um ratico em silencio E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.